Traz agora o grupo de maior sucesso deste ano, os Mamonas Astassina! Sucesso! 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 Ficou tanto por uma dança no lugar Não pude ir para o meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda regaçada não podia me sentar Quando o dia 15 fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então não fiquei a liberar E vem para casa desde que ela foi o meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem E passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de segunda Já me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Roda, roda, vira, solta, roda, vem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL